Desafio começar entre espanhol e português e portugal É... Olá, que tal? Deixa o like Não, deixa o gostei Como que é espanhol? Buenos dias! E acho que é isso, né? Eu vou dar coração para todos que comentar Sorvete de milho es bueno O ônibus falou, adoro todo dia, rio até infartar com a guima Ai, gente Eu sei que você é fofo ou se eu fico preocupada Acho que é fofo, né? Coisa linda Bom dia, quem fala? Aqui eu mostrando pra vocês aqui mais um vídeo Hoje, galera, trazendo aqui pra vocês um vídeo muito épico aqui no meu canal Então, galera, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se não é inscrito Vira o Miserica e tem vídeos novos aqui Todos os dias, às 9h da noite E, galera, é o seguinte Hoje eu tô aqui pra um desafio Calma, gente Respira fundo Que eu também vou respirar fundo Bom, gente Basicamente, o desafio vai ser Tente não quebrar regras no GTA 5 Então eu não posso quebrar nenhuma regra no GTA Eu tenho que andar com o carro normal Sem adroplar todo mundo Eu não posso matar ninguém Eu não posso roubar Eu não posso ser eu mesma no jogo Eu tenho que ser normal Aquelas, né? Tipo, eu tenho que fazer o que eu faço na vida real mesmo E é isso Enfim, é um desafio um pouco difícil Meio impossível Mas vocês pediram muito Então eu já deixo lá aqui embaixo Se vocês querem mais desafios aqui no canal De tente não E põe suas sugestões aí também nos comentários Que eu vou estar de olho Mas bora bater a meta de 5 likes Pra eu trazer mais vídeos como esse Quem sabe se tornar uma série, não sei Mas é isso Espero que vocês gostem do vídeo Não esquece de me seguir nas redes sociais Enfim Só vamos, seus amigos Bom, então vamos lá, gente Já tô aqui no GTA 5, né? É, eu já tô aqui com o carro Normal E a gente vai ter que fazer coisas normais E, nossa, que legal Meu Deus Tô muito emocionada Mas como vocês sabem Eu sou muito boa em não quebrar regras, né? E como vocês sabem Eu também sou super normal, né? Então vamos lá Eu já vou... Vamos fazer assim Vamos dar um dia de princesa pro Michael Então eu vou tentar não quebrar nenhuma regra Saindo do estacionamento E a gente vai lá fazer, sei lá Trocar de roupa dele Não sei Vamos fazer um dia... Ai, meu Deus Eu já tô contra a mão Ah, não Tá certo, tá certo Ai, que sujo Vamos ver quantas infrações eu consigo cometer aqui Pra quem quiser passar Não sei Eu tô levando isso muito a sério Aqui tem uma placa de stop Então vai stopar Certo Agora sou eu, né? Que passo Acho que eu acelerei muito, né, gente? Eu não sei Eu não sei Ai, meu Deus Eu tô muito... Eu não sei nem se eu tô no limite da velocidade Mas acho que eu tô certinha Ó o buraco, ó Pra não prejudicar o carro Vou passar bem devagarinho Agora a placa de stop de novo Vai, gente Vai Pode ir Pode ir Que agora é minha vez Nossa, pior que eu tô acelerando muito frenética, né? Tipo, isso tá meio errado Gente, eu tô começando a ficar um pouco sem paciência já Querendo atropelar todo mundo e passar todo mundo E agora? Acho que sou eu, né, que viram É, sou eu Nossa, olha como... Ai, meu Deus Tá mó trânsito aqui Ah, não Deu tudo certo Tá, vamos virar pra esquerda aqui Nossa senhora A demora desse carro Como é buzino nisso aqui mesmo? Acho que é o E É o E Nossa, eu tô dirigindo muito mal Pelo amor de Deus É que eu tô pelo teclado Olha isso O meu carro tá fazendo zigue-zague Pelo amor de Deus Eu vou buzinar pra fingir que eu tô no trânsito Vixe, vixe Segura a garota, meu irmão Será que eu posso virar pra direita? Eu acho que é direita Nos Estados Unidos é obrigatória, né? Então... Mas eu não quero ir pra direita Eu queria ir reto mesmo Eu só peguei aqui porque é um bom caminho Será que eu já comecei? Gente, eu vou beber água Eu acho que eu fiz coisa... Ai, meu Deus O sinal abriu Eu tenho que ir pra esquerda E agora? Gente, eu acho que eu fiz... Eu acho que eu quebrei uma regra, gente Eu não sei Eu acho que eu quebrei uma regra de transo Socorro Tá, mas... Mas deu tudo certo Deu tudo certo Eu vou fazer assim A cada vez que eu quebrar uma regra Eu vou beber água Porque eu tô com sede hoje Ai, meu Deus Abriu o semá... Meu Deus Gente, o carro caço bateu em mim Caraca, o que que ele tá... Mano, eu vou postar um raja com ele Vacilão, vacilão, vacilão Nossa, eu já tô... Eu tô começando a me soltar um pouco mais no trânsito aqui, gente Ai, ai, ai... Quase bati o carro Ai, agora tá atrás, meu irmão Agora tá atrás, meu irmão Pior que não tem nem como eu mostrar o dedo meio aqui, né Será que ele mostra o dedo meio ou eu mostro uma arma? Calma Ele mostra... Ele mostra uma arma, ok Não foi... Meu... Gente, não foi assim ter... Gente, descona Eu não quebrei regra Porque eu não atirei Eu só apontei a arma aleatoriamente Gente... Meu... Gente, eu acho que deu uma coisa... Gente, eu acho que deu uma coisa um pouco errada aqui Acho que a gente tem que recomeçar Tá, voltando ao normal aqui Eu acho que deu meio ruim ali o trânsito Porque aconteceram coisas Talvez eu tenha quebrado uma vez a regra, ok? Vocês vão colocar aí nos comentários que vocês vão quebrar Mas só foi uma vez, não custa nada Tá, deu verde aqui Aquele cara tá meio louquinho, né, meu? Tadinho, tá todo estragado Nossa, véi Só semáforo vermelho nessa coisa, véi Não aguento mais essa vida de respeitadora de regras O que você tá pensando? Não tem lugar pra comer, né, no GTC? Olha lá Opa, mano Bom dia Como você tá? Ele falou comigo Mas eu vou ignorar Porque eu não falo com estranhos Eu tô respeitando regras E essa foi a regra que foi imposta Ó, Velozes e Furiosos It's been a long day Without you, my friend Nossa, gente Ah, eu vou passar no amarelo Amarelo pode passar, né? Ó, pode atravessar, moça Eu estou respeitando Pode atravessar Olha, o carro passou atrás de mim Esse carro quer me ultrapassar aqui Gente, ninguém me ultrapassa aqui, não Gente, sério O semáforo demora muito Eu já tô aqui Eu já tô agoniada nisso aqui Pelo amor de Deus Vamos, caminhão Vamos apostar a corrida então, caminhão Ó, ó Como a garota é rápida, ó Mentira, não pode acelerar muito o carro, né, gente? Tem que ir devagarinho Gente, já tô devidamente cansada Sabe? Eu vou parar ali no negócio de cortar cabelo Calma Ai, é direita Direita eu não posso virar Ô, meu Deus Vou de semáforo Eu não aguento mais semáforos Pelo amor de Deus Eu vou dar rage aqui real, mano Imagina agora isso aqui Fazendo mitagem Sem quebra-regra Ai, caraca Que merda é essa? Ai, eu acho que pode virar pra direita Desculpa Desculpa Eu esqueci de ir Tá, vamos procurar alguma vaga aqui Pra gente estacionar Vou estacionar bem ali na frente Calma aí, gente Calma aí, gente Eu vou estacionar meu carro aqui Estacionar bem aqui, ó Bem direitinho, ó Nossa, sem quebrar nenhuma regra Agora deixa o nosso carro aí Vou mandar normal Porque eu não estou quebrando nenhuma regra Cumprimentar esse cara Que ignorante Ele me largou aqui sozinho Desgraçado Ai, eu quero pegar uma arma E atirar nele Não, vamos Guarda essa arma, Michael A gente tá aqui pra respeitar regras Michael Guarda essa arma A gente vai respeitar regras Boa tarde, moço Boa tarde, meu anjo Eu só tô aqui pra cortar E fazer barba mesmo Vamos lá, gente É, eu vou colocar Vou deixar ele cabeludo Vamos ficar cabeludo Vamos ver a transformação agora Ele continua a mesma coisa Que incrível Mas é isso Valeu, moça Ficou a mesma bosta de sempre Uau, que demais Como é bom andar E ser uma pessoa normal No GTA V Tá, agora eu vou ter que andar Normalmente até a loja Ai, eu vou pegar meu carro Até a loja Eu não vou Eu não vou sair correndo Porque senão É estranho Então eu vou De carro Até a loja de roupa Que é ali na frente Mas tudo bem Eu vou ficar aqui pra direita Porque Ó Mano, mano Mano Muito demais O que que eu tô fazendo Da minha vida nesse vídeo Ai, meu Deus Os caminhões são muito grosseiros Ah lá, lá vem Vai me encher o saco Quer ver? Não bate no meu carro Seu desgramento Eu tô respeitando aqui Abriu Calma O cara tá me empurrando Eu vou virar aqui pra direita E vou estacionar aqui Alguma vaga Uau Quantas vagas Vou estacionar aqui Só pra ficar bonitinho Estacionando de ré, olha Ai, caraca Estacionei muito errado Calma aí, desculpa Gente, eu sou boa Eu juro que eu sou boa Nossa, olha Obra de arte Pelo amor de Deus Ai, eu tô correndo Não Gente, é costume Pelo amor de Deus Tá, eu acho que foram três Eu acho que foram três já Que eu quebrei Eu não sei Deve ter um computador aí De infrações que eu cometi Eu não sei Tá, agora eu vou andar Então, tipo, normalmente Aqui pela cidade Olha a moça Vamos falar com ela A gente tem que ser social Ok, ele não quer falar com a moça Tudo bem Deixa eu ver se esse cara Fala comigo Cara, por que me ignora todo mundo? Ninguém me ama nesse mundo, não? Tô cansada de ser ignorada Tá, vamos entrar na loja E vamos comprar um lookzinho novo, né, meus amores? Pau, vamos comprar um look pra ir pro parque de diversão lá na praia Camisa xadrez Meu Deus, quanta roupa feia Eu acho que a normal é a única que ela Aquela ali Colete, não Quanta roupa feia Meu Deus, o cara é muito tio Eu vou ter que colocar roupa de tio nele Vai ter que ser roupa de tio mesmo Vamos fazer ele ser um tiozão também, vai Nossa, que blusa mais brega Vai usar essa mesmo Meu Deus, eu sou muito pai Viu, gente? Eu sou o pai de vocês Bom, agora eu vou pra praia comer um hot dog E eu vou ter que ir lá respeitando a regra Eu vou pra praia comer um hot dog Ou eu pego um avião e saio correndo e destruo ele em algum lugar? Não, eu não vou pegar avião, não Eu vou pra praia Ai, merda Como eu vou passar pro outro lado? Ah, tem que colocar Calma aí Eu só vim por aqui Será que eu posso fazer o U? Creio que sim, né, gente? Pelo amor de Deus Isso daqui eu posso fazer, né? Pensei Eu não sou habilitada Socorro Deixa eu ver que oração agora 13 e 11 Ai, deixa eu ler minhas mensagens aqui Eu tô parecendo uma pessoa normal, né? Olha, uau Quantas mensagens dos meus imóveis Incrível demais Será que eu tenho mensagem aqui? Não, nenhuma Nossa, ninguém me manda mensagem nesse mundo, né? Que mundo é esse tão cruel que a gente... Meu Deus, abriu o semáforo e eu mexo no celular Ô, meu Deus do céu Nossa, aqui tá bem movimentado Eu tô com medo de dar ruim aqui Alguma coisa Mas eu não bati o carro uma vez sequer Pra vocês verem, né, meus anjos Gente, a impressão minha Eu passei no vermelho, talvez, assim Vou tirar uma selfie no trânsito, vai Selfie não Vou tirar uma foto no trânsito Hashtag transitou Gente, eles ficam doidinhos Quando a gente buzina, eu amei Ai, quase bati o carro Nossa Senhora, eu tô meio frenética aqui Talvez consiga postar corrida com esse carro Será que eu consigo virar um racho aqui? Mentira, né? Isso não pode Ai, meu Deus, que agonia Não posso fazer nada nesse jogo Isso é vida real Quando tem caminhão atrás de mim Eu confesso que eu fico um pouco Engostada, né? Porque é um caminhão E ele fica semi-coisando Tá, tudo certinho, ó Ô, gente, sério, mano Aquela hora que a gente olhou no relógio Era, sei lá, 1h30 Agora já é 1h48 Já passou 1h, gente Nesse trânsito aqui de São Paulo Meu Deus, calma Gente, eu quebrei a regra sem perceber Pelo amor de Deus Gente, juro, foi muito sem perceber Nossa Senhora Nossa, quantos jacos eu já quebrei? Eu acho que eu já devo ter quebrado umas 6 vezes já Nossa, só no trânsito foi umas 6 vezes Correndo também foi outro Vamos, gente, vamos Vai, 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 vamos Andale, andale Eu tenho tempo Nossa Senhora, que difícil Ah, outro semáforo, pelo amor de Deus Devia ter passado Outro ainda conseguiu passar Eu fiquei Oh, que ódio, viu? Por que esse povo não atravessa logo? Eu fico aqui esperando Eu tô aqui meia hora Porque as de pedestre E os povo não atravessa Ai, abriu já Por isso que eu não tô atravessando Entendi Eu vou... Onde é a entrada? Ah, é pra esquerda Nossa Senhora Eu dei uma fechada no cara ali Assim, não é contra as regras, né? Porque, tipo assim Você pode fechar os caras Tá escrito lá Caraca, véi Você quase me bateu, seu miserinho Eu tô esperando o povo atravessar, véi Que isso? O cara quase bateu no meu carro Uhul Tamo chegando no pier Pura diversão Mano, eu passei de novo No semáforo vermelho, velho Pelo amor de Deus Que eu não vi Eu vou chorar, sério Eu não tô reparando nisso Que ódio Ah, será que a gente passa aqui Ou... Não, eu vou... Eu vou... Vou parar no estacionamento lá dentro Aí a gente paga Tudo mais Tudo certinho Nossa, quem joga GTA Sem quebrar a regra? Só a gente tonta mesmo, né? Viu? Ó, chegamos, família Nossa, agora sim Nenhum carro na nossa frente Pra encher nosso... Ai, tem um carro ali Dois carros Ah, é só a gente estacionar em um lugar E passar nosso dia na praia, né? Olha que gostoso Moço Cara, quase te atropelei, mano Devia te atropelar também Só de onde Tá, vamos estacionar em algum lugar então Aqui não pode, né? Paga preferencial Gente, alguém bateu num carro Gente, o cara tá muito louco Eu vou seguir ele Mano, o quê? Ele tá descendo a rampa de pedestre Gente, quem que tá? Eu não tô louca, mas o NPC do GTA Ele tá muito louco O pior é que, tipo assim, andar Demora muito, sabe? Será que eu não posso correr, não? Não é proibido correr, sabe? Só que, tipo assim É estranho você sair correndo Da vida real É meio estranho, né? Cheguei, meu an... 15 reais pra ir nisso aqui? Eu vou, né? Uau, que demais Uhul Êêêê Que emoção, gente Vai, vai, vai Tem um monte de grito Mas só tá eu no carro, né? Isso que é uma... Eita, eita Nossa senhora Olha só, gente Que demais Uhul Aventura Nossa, que incrível Nossa, pior que tá me dando labirintista Eu tô real enjoada agora Pelo amor de Deus Será que dá pra gente andar de jet ski? Também que a gente ia roubar o jet ski, né? Ai, que ódio Eu quero andar de jet ski E agora, gente? Faz alguma coisa Eu queria pular aqui também Pela barra, assim, sabe? Põe mais rápido lá pra baixo Dá até pra gente roubar Aquele carrão ali gigante, ó Pô, é uma Sandy King Eu quero esse carro Deixa eu ver se ele tá aberto Se ele estiver aberto, é nosso Não, 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 não Eu cliquei sem querer Ok, eu acho que quebrei mais uma regra sem querer Vou pegar o amarelo Mas é meu, ó Finge que é meu, gente Por favor Eu quero andar de jet ski Tem um negócio que eu gosto de fazer Quer ver, ó É isso aqui, ó Você vem assim, ó Ok, talvez eu vá quebrar uma regra Não sei, mas, ó Mas, tipo assim, na vida real Eu poderia fazer isso Ó, você faz assim Você vem assim Aí vai Uh, uh, uh É muito legal fazer isso Colocar o jet ski aqui Olha que pôr do sol bonito, gente Eu tô muito Eu tô muito blogueiro Eu não aguento mais Tá, eu só tenho que pegar um avião lá dentro E é esse o nosso último desafio Completar o nosso último desafio Vai ser tentar no quebra-regra com o avião A gente pega helicóptero mesmo Eu acho que a gente vai ter que pegar alguma coisa Porque nem nosso avião Nem nosso helicóptero tá aqui Ah, não Tem avião aqui Ah, eu acho que não podia entrar com o carro aqui, né Ou pode ter um lugar pra estacionar Eu não sei Porque eu acho que eu quebrei mais uma regra Que eu esqueci disso Gente, o ruim é que eu esqueço às vezes Tá, vamos pegar nosso avião aqui Tá, eu acho que dá pra virar aqui Meu pai amado Eu vou quebrar o negócio Vira, né, filha Viramos Agora é só acelerar Aí que a gente é boa nisso aqui, gente Ó, ok Deu tudo certo, família Deu tudo certo, família Tá, eu não sei só porque meu avião Ele tá caindo agora Tá, mas deu tudo certinho Meu Deus, uma torre Eu não vi a torre Terminamos assim, gente O nosso desafio, né O que foi um choque Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza? Foi mais um desafio mesmo Que vocês falaram pra eu trazer Vídeos de tente não Então eu falei Por que não trazer tente não quebrar regra? Na verdade, também me sugeriram Também trazer esse vídeo Então foi isso, gente Foi o puro caos Um beijo É nóis, valeu Fui Até o dia dos seus arinhas Fui Tchau 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 Tchau